Juliano fez o toque, a bola bateu, voltou, pintou o gol, o toque, Juliano! Gol do Grêmio de Juliano! No comecinho do jogo, logo aos três minutos. O primeiro gol de Juliano com a camisa do Grêmio. Ele que foi contratado para ser a estrela do Grêmio nesse campeonato brasileiro. Bobeira do Figueirense, rebateu errado, a bola tocada para trás, o Juliano pegou de perna à direita, não deu chances ao Thiago Volpi. De novo o lance. A bola rolada e o gol do Juliano para abrir o placar para o Grêmio aqui no Orlando Scarpelli em Florianópolis. Juliano!